Quer saber se a sua religião está dando certo? É só prestar atenção na qualidade afetiva dos vínculos emocionais que você construiu ao longo da vida. Não é a quantidade de oração que fazemos que diz sobre o quanto somos religiosos ou espiritualizados. O resultado da religião em nós, que de fato gera testemunho para os que nos observam, é o desenvolvimento de nossa capacidade de amar. A oração, fator fundamental à construção da vida interior, funciona como um processo terapêutico que nos torna amorosos. Não é possível mensurar a espiritualidade, mas há um indicativo. Quer saber se a sua religião está dando certo? É só prestar atenção na qualidade afetiva dos vínculos emocionais que você construiu ao longo da vida. Viver rodeado de bons e verdadeiros amores, pessoas que nos elevam, estimulam o que temos de melhor e proporcionar o mesmo a elas, é um sinal de se estar no caminho certo. Música Música Legenda Adriana Zanotto